Então, estamos aqui na Praça do Expedicionário em Curitiba Vou mostrar pra vocês aqui Aqui tem um torpedo da Marinha da década de 50 Com a âncora simbolizando o esforço naval do Brasil na Segunda Guerra Mundial Logo aqui do lado, olha só É um Stuart Tanque Stuart do Exército Brasileiro Na época da guerra Não foi usado na Itália Mas era do nosso Exército Brasileiro Restaurado, bem bonito Está aqui Logo ali atrás, vocês estão vendo lá B-47 Esse é o único que teve na Itália de verdade Pintado nas cores da aeronave do Alberto Martins Torres Nosso recordista de missões na Itália com 100 missões Também o homem que afundou o U-199 Na costa do Rio de Janeiro Lá o museu Ali atrás, olha Tem um canhão 105mm, é um alemão Que nós vamos lá ver também Mas aqui comigo Está o nosso companheiro Gilberto Sibat, lá de Blumenau E o professor Denison de Oliveira Da UFPR Grande satisfação estar aqui com os amigos que eu conheci apenas virtualmente Inclusive não sabia que são de carne e osso Que eram apenas realidades virtuais Agora me convenci que são gente São gente, é de verdade Estou aqui curtindo com a gente Um dia lindo em Curitiba, raro por sinal Curtindo aqui a Praça do Expedicionário No Alto da Rua 15 Então agora presta a adentrar o Museu do Expedicionário Mas antes vamos ver ali o 105mm Vamos lá ver o 105mm, vamos sim Então aqui, vocês veem um aparo ali para a bomba Aqui é 500kg ou 150kg? São 500kg As 4 metralhadoras 17 de 12.7mm E aqui o nosso foguete de 40mm No lado oposto, não sei se registrou o número de missões, né? Sim, o número de missões do Torres Que falam 100mm, né? Sim E aqui o 105mm Qual a história por trás do 105mm? Poxa, esse é o canhão mais usado para o exército alemão, né? Acho que foi produzido em maior quantidade de qualquer outro E servia a fazer mais ou menos tudo, né? De fogo de artilharia Grada de agente pessoal Fumaça, folha de propaganda Ele lançava também Que tinha graças com folha de publicidade de propaganda Esse era o caso de mencionar Um dos meus entrevistados no livro Os Soldados Brasileiros de Hitler Justamente o cara que deu o depoimento mais extenso No ano seguinte, ele foi treinado para dar tiro Originalmente com esse canhão também E esse canhão foi capturado? Em Fornovo Tem a plaquinha comemorativa ali Não sei se vai dar definição para você filmar É apenas uma amostra, por exemplo Que foi entregue para os americanos, né? Sim, sim Que pena a gente ter trazido tudo Que a gente juntou em Fornovo Exato Tinha vários grupos desse canhão aí Eu tinha 88 Tinha ele mais pesado também Acho bacana o freio de boca Que ele tem ali, né? Sim, o freio de boca é bastante... Muito interessante Que é dois ou pois Exato Também tem, né? Então agora a gente vai dar uma olhada lá dentro do museu Positivo Lá Tchau Tchau Tchau